Olá, boa tarde. Nós interrompemos a nossa programação para acompanhar uma declaração da presidenta Dilma Rousseff, feita agora há pouco no Palácio do Planalto, logo após a cerimônia de assinatura de atos. Acompanhe. É uma questão aí de hospitalidade. Mas como vocês podem ver, é uma reunião muito importante nas nossas relações Brasil-China. Todas as reuniões teram sua contribuição, mas eu acredito que essa última reunião entre o primeiro-ministro Li Kuxian e a presidência do Brasil, a mim, ela trouxe uma série de características novas. Primeiro, uma ênfase muito grande em infraestrutura, investimento em ferrovia. Essa ferrovia, que se chama ou transcontinental ou bioceânica, ela é uma ferrovia estratégica para o Brasil, ela liga o Atlântico ao Pacífico. Outra questão que é muito importante é esse fundo feito entre o maior banco chinês, que é o ICBC, que a tradução é Banco Industrial e de Comércio da China, com a Caixa Econômica, com um fundo de 50 bilhões de... É muito importante esse fundo. E também o fundo feito do governo chinês, esse que foi lançado agora, do governo chinês com o governo brasileiro. Um fundo bilateral de investimento, que vai alavancar muito mais investimento, que a parte chinesa oferece colocar 30 bilhões de dólares. E nós iremos colocar uma outra quantia, não precisa de ser a mesma quantia. Nós estamos avaliando quanto. Ela será muito importante porque terá um potencial de alavancar investimentos muito grande. Eles têm interesses, e nós conversamos sobre investimento nas áreas de estaleiro, de refinarias. Eles estão interessados também na licitação que nós vamos fazer do remanescente da faixa de 4G para celular. Enfim, tem todo um interesse, tem todo um interesse em novos projetos. E nos antigos, ou melhor dizendo, não é bem nos antigos, nos projetos que são características nossas, das nossas relações, por exemplo, o da carne. O da carne, nós estabelecemos esses oito frigoríficos, eles se comprometeram a ter uma atitude muito mais rápida, muito mais efetiva, na medida que nós sabemos que a nossa carne é de qualidade, que nós controlamos a qualidade, em liberação de mais frigoríficos. Estão, gente, na fila mais nove, e tem ainda outros frigoríficos que nós vamos liberar de forma, assim, bem acelerada. O que é importante? Foi assinado esse acordo sanitário. A partir desse acordo sanitário, cria-se uma nova forma de relacionamento nesta questão entre o governo chinês, entre as autoridades chinesas e as autoridades sanitárias brasileiras e o Ministério da Agricultura. Muito obrigada, gente. Eu tenho de... O contingenciamento vai ser radical, presidente? Você vai falar o governo com quem é isso, dois microfones? Eu vou dar uma resposta porque me interessa. Nós faremos o contingenciamento necessário. Ele é um contingenciamento que tem de expressar a situação fiscal que o país vive. Então, será o contingenciamento necessário. Vocês podem ter certeza que nem é excessivo, porque não tem porquê, e nem é flexível demais, no sentido, nem frágil demais, que não seja aquele necessário para garantir que as contas públicas entrem nos eixos. Obrigado. Essa foi a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, logo após a cerimônia de assinatura de atos com o primeiro-ministro da China. E neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está no Palácio do Itamaraty, onde recebe o primeiro-ministro chinês. Vamos acompanhar. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento aguardando o primeiro-ministro da China, Li Kenshang, ele está aqui no Brasil e aparece numa visita de cortesia ao governo brasileiro. A gente acompanha aí a comitiva chinesa já chegando ao Palácio do Itamaraty, onde está a presidenta Dilma Rousseff, que o recebe neste momento, como a gente acompanha aí nas imagens. A visita segue um histórico de visitas de alto nível, que começaram em 2004 e que vem contribuindo para adensar essas relações bilaterais entre Brasil e China. Brasil e China vivem momentos econômicos diferentes, ambos passam por alguns ajustes e que refletem numa maior desaceleração da economia. Brasil e China fazem parte do BRICS, que reúne em cúpula na Rússia em julho. Mas esse não deverá ser o tema do encontro. Você acompanhou a chegada do primeiro-ministro chinês ao Palácio do Itamaraty, onde foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações e com a transmissão ao vivo desse encontro. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.